E aí Clona Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Overwatch, fazer um desencaixotamento sensacional aí, mais um ano de Halloween, terceiro ano, mais um ano de Junkinstein Revenge, é, saiu um vídeo sensacional aí do evento de Halloween, a gente achou que ia ter uma mudança aí no arcade, ia ter alguma coisa nova, mas não teve não. Então, nosso desencaixotamento tá vindo meio tardio, quase no final do evento, porque a gente farmou 25 caixas para esse vídeo, até agora a gente não abriu nada, a ansiedade nos corrói, a vontade de abrir essas caixinhas, e vamos lá né, mais um Halloween, mais umas caixinhas, será que a gente vai dar sorte? Como vocês, não sei se vocês estão chegando agora, vocês nunca vieram aqui, estão vendo meu canal agora, a gente pula tudo, áudio, spray, nada disso importa, só skin lendária é o que importa, vamos lá. Primeira caixa, uh, já veio uma lendária, ó, tiramos aí a brobra do Wrecking Ball, Ramondo aí, só sensacional hein, a gente vendo aí, durante o jogo é muito rápido, eu acabo nem observando, no final do vídeo a gente vai ver também, os detalhes aí de cada skin que a gente tirou. Beleza, beleza, também pegamos a moira aqui, na brobra, beleza, também uns spray, até que legal, próximo é a caixa, ouro, esses avatares aqui, olha aí, olha aí, essa tracer falando alguma coisa. Agora começa o desgosto, né, muitas caixinhas aí, não diz nada, olha esse spray até que legal, hein, na fara, esse ícone aqui de soldado também é legal, ó, próxima caixa, próxima brobra, Cabeão rosinha, que é o... é, botaram aí uma repaginada aí na meia, mas eu prefiro ela vampira, tem uns detalhes aí de abóboras na luva, até que é bonitinho, abobrinha, abobrinha não, abóbora ali no... Não sei o nome desse adorno que coloca no cabelo, beleza, vamos para a próxima caixa, também tem a diva tirando aqui um selfie, e esses sprays até que estão muito bem elaborados, viu, próxima brobra. Nada? Nada? Tem aqui uma imagem das novas, e também um... um ícone que eu acredito tem alguma relação com a sombra, talvez? Próxima brobra! O que é isso aqui? Olha que legal, eu ainda não tinha visto, esse aqui a gente não vai equipar não, viu, nunca joga de unha só. Próxima caixa! Próxima abóbora! Hum, deixa eu equipar. Apesar de eu gostar do Amondo, Apesar de eu gostar do Amondo, assim, do Estilão dele, eu não curto jogar com ele, não. Próxima caixa, próxima abóbora! Vou pegar isso aqui, velho. Tá legalzinho. A Mercy! Próxima abóbora! Essas poses de batalha até... eu acho interessante, viu. Próxima abóbora! Vamos, vamos, vamos! Nada de novo. Próxima abóbora! Repetido! Sacanagem! Próxima abóbora! Vem, 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 vem! Gold! Ah, gold nunca é demais. Próxima abóbora! Tem então uma skin só de Halloween lendária! Tudo repetido. Próxima abóbora! Vamos lá, o que que é isso, pessoal? Vamos lá, Kaplan! Ô, Kaplan, me dá uma caixa com três skins lendárias, vai. Vamos, vamos, vamos! É isso, eu acho que eu queria. O que que é isso aqui? Ah, skin de aranha da Widowmaker! Eu achei legal os olhos, viu. Os olhos ficou legal. Ah, até que é simpática pra uma skin assim... Ah, o que que foi que eu fiz com a skin roxinha? Próxima caixa! Próxima abóbora! Aí, lendária, lendária! Ah, para, cavaleiro, sem cabeça! Tá usando o Biduíno, credo! Não é muito bonita, não. Olha só, é toda transparente! Que legal! Bem legal, hein! Bem legal! Ah, ficou interessante! Depois a gente vai ver como é que ficou o canhão aí, os outros detalhes da skin. Próxima abóbora! Próxima abóbora! Próxima abóbora! Próxima abóbora! Opa, opa, opa! O que que é isso aqui? Serião? Isso aqui é repetido de uma monda, né? Próxima abóbora! Tristeza sem fim! Só faltam três abóboras! Mais três! Vamos lá, vamos lá! Nada! Bem mixuru com esse desencaixotamento, hein! Próxima abóbora! Essa é obrigatória, essa é obrigatória, essa é obrigatória aqui! Vamos trocar aqui o do robô pelo zumbi! É bem legal! É bem legal esse emult, né? Principalmente pelo passarinho! Dá uma olhada, passarinho! Ele dá uma olhada para recuperar, fantástico, fantástico, fantástico! Eu jogo bastante de bastião, vou usar isso o tempo inteiro para irritar bastante! Última caixa! Vamos lá, caplã! Vamos lá, caplã! Me dá uma caixa daquelas bem bonita! Uma lendária! Vamos! Vamos! Tristeza! É a Mercy rindo da minha cara, porque eu só tirei duas lendárias nesse desencaixotamento! Fazer o quê? Fazer o quê? Muito bem! Vamos dar uma olhada aí nos detalhes das skins! Olha só, o lançador de rojão aí da Faro! Interessante! Mas a skin em si é bonita! A armadura, né? Agora a gente vai ver do Amondo! Check! Ou Lantern! Vamos equipar! Como é que a gente me equipou? Qual a relevância de ver aqui? A arma, dá pra ver de fora! Muito bem! Mas é bem legal as cascas de abóbora, as raízes, as folhas! Eu tinha uma ideia um pouco mais agressiva pro Amondo! Você sabe se eu superar a preguiça, posso fazer no Photoshop aí! Quem sabe pro ano que vem, se esse jogo ainda existir, né? Bom, me sobrou! 7 mil de gold! O que a gente vai comprar? A gente vai comprar skin de soldado! Isso! Sensacional essa skin de soldado! Sensacional! Tá uma motocera ali no... Detalhe como se fosse uma motocera! Muito bom, hein? E com os outros 3 mil, o que que eu faço? Eu vou pegar essa skin aqui da Moira! Que eu tenho jogado bastante de Moira, né? Eu não tenho os mesmos... Os reflexos já não são os mesmos! Então a gente joga de Moira aí! Quick Play! Deixa todo mundo contente! É isso aí, acabou o desencaixotamento e também o nosso investimento aí de 6 mil moedas de ouro! Eu não tenho muita expressão, assim, pra fazer esses vídeos, mas tá aí o desencaixotamento! Os resultados não foram muito felizes! Devo confessar que quando eu adquiro as caixas, quando a gente compra, elas vêm melhorzinhas, viu? Então, esses últimos dois vídeos de desencaixotamento que eu fiz, eu farmei caixas e os resultados são bem fracos! Vocês podem aí, eu vou... Eu tenho uma playlist aí de Overwatch com vários desencaixotamentos! Os 3 primeiros eu comprei, os 2 últimos eu não comprei, os 3 primeiros! Tem resultados extraordinários e os 2 últimos resultados bem ruins! Não acho que seja... Uma mera coincidência, mas tudo bem! E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist aí! A gente joga Overwatch de vez em quando, a gente faz um vídeo aí com os colegas, com os amigos! Mas tem aí uma playlist, a gente jogando! Deixa um comentário aí pra gente, o que vocês acharam desse desencaixotamento! Eu confesso que esse vídeo foi meio a boca, mas... Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer! Foi a sorte, foi o que a sorte trouxe! E fica assim, até o próximo vídeo, ó! Viva a amizade!